Por amor, Boran liberta-se de seu passado. Iesta, agora você está livre. Eu realmente amo a Scylla. Mas ele não imagina que seu futuro é incerto. Adeus, Boran. E perigoso. A Scylla fugiu. A Scylla fugiu. Se realmente é verdade, então o Boran vai estar acabado. Nesta terça, logo após o Jornal da Band, Scylla, prisioneira do amor.